São Paulo cedia nesta semana a maior feira de apostas esportivas da América Latina. A febre das bets responde por um faturamento que chega a 50 bilhões de reais por ano somente no Brasil. Quem gosta de futebol com certeza já apostou que o time do coração ganharia o jogo ou que o craque da equipe marcaria o gol decisivo em uma partida. A diferença é que hoje quem é bom de palpite pode ganhar dinheiro com isso. Às vezes, um bom dinheiro. Antigamente era só com os amigos, né? A gente não tinha essa facilidade dos jogos online. Hoje você vai no celular aqui, faz sua aposta, ganha um dinheirinho e pode ganhar uma bolada, né? O mercado de jogos e apostas online tem crescido no Brasil. Além do futebol, que concentra a maior parte do público, até games e lutas estão entre as modalidades para fazer uma fezinha, como explica Rogério Minotouro, uma das lendas do MMA. As bets são um meio de patrocínio para grandes clubes, oportunidade para aqueles atletas que estão começando, né? Poder ter um patrocínio. Então, de alguma forma, isso movimenta o mercado esportivo. Estima-se que hoje mais de mil das chamadas bets operem apostas no país, com faturamento anual de cerca de 50 bilhões de reais e previsão de crescimento acelerado nos próximos anos. As novidades desse setor estão sendo apresentadas na BIS, Brazilian iGames Summit, maior feira do mercado de apostas da América Latina, que reúne em São Paulo mais de 300 empresas e apoiadores, como o SBT. Um dos temas debatidos nos painéis é a regulamentação da atividade, provada pelo Congresso e sancionada em dezembro. Tem três grandes pilares aí de importância. Segurança para o empresário, segurança para o apostador e, para a sociedade, o retorno disso, através de impostos, através de emprego. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.